Só quem tá feliz vai tomar comigo Levanta o copo, levanta o litro e vira, vai Se eu chorar a culpa é da bebida Não fui eu que chorei A música diz assim, ó Hoje eu ajoquei A ferir O investimento O coração tava rendido Eu sabia desse amor Além disso, não serve comigo Falava só é que foi E foi Foi amor, eu sei Que maduro Quando abriu aquela foda Meu coração Despedaçou Foi amor, eu sei Pra você ficar Mas já tinha outro alguém Já era tarde, é embora Se for porque eu quis Te devo te mostrar Eu sei que isso vai passar Mas os dois Alô, Barreira Produções Manda alôzão pro Farratique Tamo junto Alô, Diogo Bala, meu irmão Alô, Júlio Bala Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor Vou pegar, vou pegar Fui mexer e piorou O coração tava rendido Eu sabia que esse amor Alguém disse, conta sempre comigo Palavras ao vento E foi E bagulou Quando abriu aquela pauta É sério que tá querendo saber Onde é que eu tô Fica Eu tô em Arapiraca E você nem imagina Que aí? Se quer saber Se quer saber aonde eu tô Eu tô ali A sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô Eu tô ali A sua mente sem deixar você dormir Eu tô ali A sua mente sem deixar você dormir Um, dois, três, três Se quer saber aonde eu tô Se quer saber aonde eu tô A sua mente sem deixar você vir Se quer saber aonde eu tô A sua mente sem deixar você vir Se quer saber aonde eu tô Você dorme